Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Paula Mascari e hoje, quinta-feira, a gente vai para mais um top 5. Esse top 5 eu solto toda quinta-feira, por volta das 19h. Normalmente eu elenco 5 carros ou alguma coisa relacionada ao mundo automotivo que eu teria, o que eu acho legal, o que eu acho bom, ou esse tipo de coisa. Então a gente já tem alguns top 5 aí no canal e hoje, o tema de hoje, são os 5 carros até 50 mil reais que eu teria. Então quero deixar claro que não são 5 carros até 50 mil reais melhores ou alguma coisa assim. Seriam os 5 que eu teria. Foi uma sugestão, inclusive, no meu canal, em um dos vídeos, o Albert Barbosa deixou essa sugestão. Então aí, Albert, para você esse daí, 5 carros até 50 mil reais que eu teria. Então seria uma minha escolha. Mas antes de começar a falar quais são os 5 carros, eu vou pedir para você, se você ainda não é inscrito ou inscrita no canal, já se inscreve, já ativa as notificações e não esquece, no final do vídeo, se você gostar do conteúdo, de deixar o like, que ajuda bastante para eu continuar fazendo conteúdo assim para vocês. Bom, então vamos lá. Eu quero deixar claro em algumas coisas, eu já falei para vocês, que são os 5 carros que eu teria, não necessariamente são os 5 melhores carros até 50 mil. E também eu não costumo elencar ordem de preferência, tá? Eu coloco 5 de ordem aleatória mesmo, são os 5 que eu teria independente de preferência. Outra coisa também, vocês vão perceber na minha lista, que eu não coloquei nenhum carro zero. E por quê? Porque eu, sinceramente, não sou muito assim do tipo de, ai, achar que carro zero é uma maravilha, assim. Eu acho que os carros zero quilômetros de hoje em dia estão muito caros. Então, se eu fosse colocar carros de carro zero até 50 mil reais aqui, eu colocaria provavelmente os mais básicos e os mais populares, entre aspas, né, que tem hoje em dia. Porque hoje um carro popular aí na época, anos atrás custava 20 mil, hoje está custando 40, 50. Então, eu não vou colocar carro zero, tá? Hoje eu vou colocar 5 carros que eu teria, que eu teria seminovos. Então, até alguns, até mais antiguinhos, mas enfim. Então, vamos começar lá, lembrando de novo que não tem ordem de preferência, tá? O primeiro que eu coloquei aqui na nossa lista, então, seria o Volkswagen Jetta TSI. É um carro que eu acho muito bonito e dá pra achar aí um bem legal com os 50 mil. Já vi até por bem, já achei até na internet no LX por 30 e pouco, alguma coisa assim. Então, se você considerar até 50, né, dá pra comprar um Jetta bem legal. Eu, particularmente, gosto bastante. Eu acho que quem me acompanha aqui sabe que eu sou muito fã de Volkswagen, então não poderia faltar um Volkswagen na minha lista. Mas quero ressaltar que ele é único. Eu acho que vou acabar surpreendendo aí nas minhas outras escolhas, mas enfim. Então, o primeiro da nossa lista é o Ciro Jetta TSI, é um carro que eu gosto bastante, acho muito bonito. E pra quem quer mexer, também é um carro legal, já dá pra fazer algumas coisinhas nele aí. Bom, o segundo da minha lista, quem me acompanha, inclusive se você não me acompanha no Instagram, vou deixar aqui embaixo, arroba paula.mascari, me acompanha lá. Que eu sempre coloco stories, sempre coloco umas coisas aí, e às vezes até alguns spoilers do que vai acontecer no canal. Então, se você não me acompanha ainda, corre lá, paula.mascari. Então, aí o segundo da minha lista, quem me acompanha no Instagram já sabe que eu tive um. Coloquei o Honda Accord, o meu na época era 97, mas eu acho que nessa faixa aí de até 50 mil dá pra comprar um V6, mais ou menos 2009, 2010, que é um modelo também bem bonito. E com certeza, eu sempre falo que foi o carro que eu mais gostei de todos os carros que eu tive. Ele era automático V6 na época, maravilhoso. Eu só tive que me desfazer dele mesmo por conta de combustível, que eu tava trabalhando longe, tava gastando muito combustível, tinha pedágio e tudo, e o seguro também tava ficando bem caro. Então, eu tive que me desfazer, mas foi um dos carros, assim, acho que foi o carro que eu mais gostei. O Honda Accord, não só pela potência, mas também pelo conforto, e ele é lindo, particularmente, né? Bom, terceiro da minha lista, então, seria um Corolla. Sim, o pessoal vai zoar, vai falar que é carro de vovô, mas, assim, eu sou apaixonada no Corolla, eu acho um carro maravilhoso. Acho que essa escolha é uma escolha consciente, porque é um carro, a gente sempre escuta falar que o Corolla não quebra, né? Então, acho que é um carro bem legal, assim, de custo-benefício, é um carro bem confiável, seguro. E lá na faixa de 2010, 2009, também dá pra comprar um até 50 mil. E eu, particularmente, acho muito bonito, eu gosto de todos os modelos de Corolla. Inclusive, o último agora tá maravilhoso. Com certeza, se eu tivesse dinheiro, eu teria. Então, eu sou suspeita pra falar, mas eu adoro. Esse dia que eu só coloquei carro sedã, né? E agora eu tô dando uma olhada na minha lista, e os cinco carros são sedãs. Mas, enfim. Então, o terceiro seria o Corolla, com certeza, não pensaria duas vezes. É um carro maravilhoso também, e um carro confiável, e um carro que, com certeza, não daria dor de cabeça. Então, esse seria o terceiro da minha lista. O quarto seria uma... Aí já começa... Aí ela já vem lasanha, né? Mas eu teria uma BMW 320 E46. Sim, a E46. Eu sou apaixonada na carroceria da E46. Certamente, dá pra comprar com bem menos de 50. Acho que dá pra encontrar aí na faixa de 30, 35. Mas, assim, pra comprar uma bem legal, acho que daria pra comprar aí na faixa de uns 40 mil reais. Então, com certeza, eu teria. É um carro que eu ainda quero ter um dia. Claro que não é uma escolha consciente. Eu não tô falando aqui de combustível, de consumo, de seguro. Não tô falando sobre isso. Tô falando de cinco carros que eu teria até 50 mil. Então, vamos considerar que eu tenho dinheiro, não tenho preocupação com isso. Com certeza, uma BMW E46. A 320 eu coloquei aqui, mas, enfim. Uma carro seria a E46, uma que fosse bem bonita. Que daria pra deixar bem legal. Com certeza, seria uma ótima opção. No caso, mais, assim, uma escolha não muito consciente, né? Não pensando muito em custo de manutenção, em combustível, seguro, esse tipo de coisa. Mas, pensando mesmo no gosto, com certeza seria uma escolha minha. E agora, o último. Vou falar o último da minha lista. Acho que vai surpreender, mas é um carro, assim, que eu tenho... Eu pensei algumas vezes nesse carro, nos últimos tempos. Tenho pesquisado um pouco. Não é um carro que a gente vê muito na rua, mas eu acredito que seja um carro bom. E eu, particularmente, acho ele um carro muito bonito. Que é o Kia Cerato. Sim. Eu não sei, mas, assim, eu acho um carro muito bonito. Eu acho que eu vejo na rua, assim, eu acho um carro muito bonito. Não é um carro muito comum de se ver. Mas é um carro muito bonito. Dá pra deixar bem legal. E eu tava pesquisando, inclusive, na OLX pra fazer esse top 5. E eu vou colocar até a foto aí do que eu encontrei. Que é um Kia Cerato Coupé. Gente, eu achei um carro maravilhoso. Eu achei lindo. Eu confesso que eu não tinha visto esse carro. E eu acho que eu nunca vi esse carro na rua. E eu fiquei apaixonada por ele. E esse é o meu quinto carro que eu teria com certeza. E eu queria saber de vocês quais seriam os 5 carros. Até 50 mil reais que você teria. Que você gostaria de ter. Deixa aqui nos comentários. Que eu acho bem legal. Quero agradecer mais uma vez a sugestão do Albert Barbosa. Que deixou essa sugestão de carros até 50 mil reais que eu teria. E se você tem alguma sugestão também pra um top 5. Deixa aqui também nos comentários. Que eu vou ler. E aí eu vou gravando. Conforme eu vou recebendo as sugestões. Eu vou gravando pra vocês. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um videozinho curto. Mas quero muito saber a opinião de vocês sobre a minha lista. E quero conhecer também a lista de vocês. Mais uma vez agradeço a todo mundo que assistiu até aqui. Peço mais uma vez se você não é inscrito ou inscrita. Já se inscreve. Já ativa as notificações. E agora é a hora de deixar o like se você gostou do conteúdo. Mais uma vez agradeço a você que assistiu. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.